MÚSICA Conheci um tapagaio que leva a vida até enganar Passeia na rua do pico afiado Conversa com quem ele vem passar Diz o que tu gostas de ouvir Prometo que não é capaz de ouvir Já viste o malandro de tal labrador Cagou-se contigo e fica-se a rir Já se tornou tão popular Talvez por dizer o que diz sem pensar Maldito do bicho que caiu em graça Mas isso passa, pois tem que passar Conheci um tapagaio que leva a vida até enganar Passeia na rua do pico afiado E conversa com quem ele vem passar Diz o que tu gostas de ouvir Prometo que não é capaz de cumprir Já viste o malandro do tal papagaio Que goza contigo e fica-se a rir Passeia na rua do pico afiado Passeia na rua do pico afiado Passeia na rua do pico afiado